A posse da nova diretoria da Fundação Sudoestina de Combate ao Câncer foi coordenada pelo presidente do Conselho dos Instituidores, Osmar Gabriel. Assumiu a presidência, Luiz Carlos Busetti, que ao falar, conclamou a todos para seguir com o trabalho para dar suporte para o bom atendimento que os doentes de câncer já têm há 14 anos aqui em Pato Branco, no Hospital do Câncer. As chaves da Fundação. Essa é a chave que você, verdadeiramente, fala isso aí. Esse é o fator principal. Nós precisamos é da ajuda da comunidade. Nós não fechamos as portas para ninguém. Nós queremos que as pessoas venham até nós para conhecer o sistema para ver as necessidades e dos problemas financeiros que a gente enfrenta, muitas vezes para tentar melhorar uma coisa ou outra. Nós precisamos de recursos, né? Deixou o cargo de tesoureiro da Fundação Sudoestina de Combate ao Câncer, Egon Grams. Nós estamos hoje com caixa de mais de 680 mil reais. É evidente que parte disso é da campanha para dar continuidade às obras que são necessárias para melhorar as condições de atendimento aqui no próprio hospital. Então, esse dinheiro deve ser aplicado. O projeto já foi encaminhado junto à Prefeitura, já foi aprovado. E acreditamos que em março, abril, a nova diretoria deve dar andamento a essa construção. O novo tesoureiro da Fundação é o contador Altair Bressan. A nova secretária é Elisa Sete. Carmen Loura, que presidiu a Fundação por dois mandatos e agora é vice-presidente, agradeceu a todos pela colaboração durante o período que esteve à frente dos trabalhos. A gente só tem que agradecer a Deus e ao povo que colaborou com nós, né? Nesses três anos foram de bastante luta, mas também bastante conquista. Graças a Deus estamos com a máquina funcionando aí e muitas vidas sendo salvas. Hoje o Hospital do Câncer atende cerca de 40 pessoas todos os dias no tratamento à doença. A Fundação Sudoestina de Combate ao Câncer completa 25 anos desde a sua fundação.